Estamos reunidos aqui hoje para nos despedirmos do Gato de Botas. Gato de Botas, você chegou na sua última vida. Precisa se aposentar. Irmãos Gatos e Irmãs Gatinhas, conheçam o novo amiguinho. Bem... Era para eu ser um herói testemido, uma lenda. Esse banheiro é para a gente, o seu é aquele. Aqui será a terra da minha dignidade. Você é o Gato de Botas? Vamos conversar? Não falo seu idioma. Abra-se espanhol? Eu também. De onde você é? Você gosta das cestas? Também não falo espanhol. Que engraçado. Qual a sua história? Minha história. Você está olhando o quê? Eu sou um gato e tenho nove vivas. Vejam, vejam, vejam. Gato, acho que você colocou o forno muito quente. Cheguei na minha última vida. Oh, não. A lenda fala de uma estrela do desejo. O único desejo espera para ser realizado. Por favor, Gato, preciso da sua ajuda. O grande Gato de Botas está pedindo ajuda? Bom, veja só. Kit. Essa estrela pode trazer minhas vidas de volta. Tá bom, tá bom, cara de gambá. Não, precisem implorar. Mas primeiro... Ei, devagar. Eu sei o que eu estou fazendo. Qual é a graça? Não é para ter graça. Quieto. Está todo mundo procurando a estrela do desejo. A estrela do desejo vai deixar tudo perfeito. Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Gato de Botas? Cachinhos? Ursos. Ok, vamos acabar com isso. Vamos pegar ele. Sem pitas extras, eu não sou nada. Quando só se tem uma vida, isso o torna especial. Pega ele, Tigrão. Ei, abusado. Isso vai ser divertido. Eu sou o Gato de Botas. A estrela do desejo está na Floresta Sombria. Nós entraremos juntos. Prontos? Um, dois, você primeiro. Peraí, o quê? Cachorro? Ainda está vivo? Vamos lá descobrir. Vamos lá descobrir. Peraí, o quê? 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 Peraí, o quê?